Oi, meninas! Bom dia, gente! Ó, vídeo subindo pro YouTube pra vocês. Meninas, eu tinha dito a vocês que ia ter uma novidade essa semana, né, que tava pra chegar. E hoje ela chegou, ó, tá aqui no quarto da Laurinha. O que será? O que será? É, vou dizer, né? Agora vocês só vão ver depois que o rapaz vem montar aqui. E a gente compramos, meninas, uma cama pra Laurinha. Muito bonita, né? Pelo menos na foto, né? Tava muito bonita. Eu já liguei pro rapaz, que tem um rapaz que sempre monta aqui as coisas quando eu compro, assim, pela internet. E a gente compramos pela internet novamente. E talvez ele já vai poder vir hoje montar. Então, aí eu mostro pra vocês quando ela tiver montadinha, tá? É bem bonita, gente, a cama que eu escolhi pra Laurinha. E a Laurinha tá aqui, veio correndo, quando viu eu falando da cama dela, né, Laura? Sim, sim. Agora vai dormir a noite toda na caminha, né? É, gente, que ainda tá naquela, sabe? Dorme um pouquinho, depois é pra lá. Então, a gente resolveu comprar logo a cama da Laurinha pra ver se já incentiva mesmo ela de uma vez pra dormir na cama dela a noite toda. E olha só, meninas, o que já temos por aqui. A cama da Laurinha montada, ó, gente. Ela é uma cama de solteiro, sabe? Tamanho normal. Eu não peguei tamanho de criancinha, aquelas caminhas pequenas, não. Eu peguei um tamanho normal. E olha só que linda a cabeceira dessa cama, gente. É de casinha, gente. É uma casinha, meninas. Olha só. Deixa eu ir mais pra longe pra vocês verem, ó. Ó. É uma casinha. Eu amei, amei, amei. Bem diferente, né? E aqui eu gostei muito dela porque ela tem esse baú, olha. Bem fundo, meninas. Vai caber bastante coisa aqui. Eu não vou colocar brinquedo aqui, tá? Eu vou colocar coisas que eu não uso com frequência. Algumas coisinhas da Laura que eu guardei de lembrança. Vou colocar tudo aqui dentro, ó. Tem quase um metro de profundidade isso aqui, gente. Ela já tá aqui ansiosa pra dormir na cama dela, né, Laurinha? Mamãe, eu quero falar um negócio com as meninas. Diga. Meninas, essa cama é bem linda e ela tem uma casinha, ó. Bem linda. E aqui a mamãe vai guardar as coisas que eu não uso assim, né? Ela vai guardar desse baú, ó. Tá vendo? Aí depois ela vai coisar aqui e vai botar uma coxa. E vai ficar bem lindo na quarta. Vocês vão ver. Vai ficar bem, bem, bem bonito. Não vai ficar assim com as paredes. Vai ficar bem bonito. Beijão, meninas. Beijão, meninas. Se vocês gostam muito desse tipo de vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Vai, vai, meninas. Beijão, meninas. Beijão pra vocês. Beijão pra vocês. Meninas, hoje já estamos no dia seguinte, né? Eu hoje já fui pro curso, hoje é sábado. E eu tô fazendo um curso de radialismo, comunicação. Então, eu fui hoje de manhã, mostrei um pouco pra vocês. Eu passei pela praia assim, aí filmei um pouquinho assim da praia. Já cheguei, já almocei. Laurinha ficou com a vovó, né, Laura? Sim. Laurinha ficou com a vovó. Enquanto eu fui, a minha mãe veio logo cedo. Não foi, mãe? Dá oi. Oi, meninas. Ela veio logo cedinho pra ficar com a Laura, pra eu poder ir. E é isso, gente. Aí eu vou gravando, eu acho que eu vou dar uma organizada no quarto da Laura. Se eu der agora, aí eu vou gravando aí pra vocês, tá bom? Então, um beijo. Vai logo aí, se você já é inscrito. Curte logo aí o vídeo, se você já nos acompanha. E se você ainda não é inscrito, vai logo se inscrevendo aqui no canal, tá bom? E continue aí comigo. Meninas, hoje sim eu vou pegar o quarto da Laura, porque eu deixei sair um pouco o cheiro da cama pra poder ela vir dormir aqui, porque fica aquele cheiro, né, de móvel novo, quando a gente compra. E ela tava meio que com o narizinho já querendo, assim, se irritar, né? Então eu preferi deixar passar um pouquinho, uns dois dias, pra poder ela vir dormir aqui no quartinho dela. E hoje sim eu vou pegar ele e vou dar uma boa organizada pra ela poder dormir hoje aqui, porque ela já me impediu muito isso. Aí agora já saiu mais o cheiro, né, forte. Então agora sim vai dar pra ela vir dormir aqui na caminha dela. E eu vou organizar aqui o quarto dela. Vou começar aqui, ó, gente, por essa cômoda aqui, ó. Que tá uma bagunça essa cômoda aqui. E como eu comprei aquelas caixas organizadoras, onde eu coloquei os brinquedos dela, desocupou bastante espaço no guarda-roupa dela, tudo. Então eu quero ver se eu pego uma gaveta dessa cômoda pra mim, pra colocar meu secador, minha chapinha, algumas coisas minhas, deixar aqui no cantinho. Ela não mexe, gente, ela não reina nessas coisas que não é assim, que não sejam os brinquedos dela, sabe? Então não tem perigo. Aí eu vou deixar aqui no cantinho, né, em uma das gavetas aqui eu vou pegar pra mim pra deixar. E vou aí, vamos lá, né, vamos botar esse quarto em ordem, porque a Laurinha quer dormir hoje nele. Então vem comigo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só não organizei essa primeira aqui, porque é coisa de xuxinha, tá? Uma baguncinha essa gaveta, então vai tomar muito tempo. Depois eu pego ela direitinho, com mais calma, e organizo. Aí aqui, ó, gente, eu coloquei assim as blusinhas dela. Aqui tem os pijaminhas de dormir aqui no cantinho. Eu tirei dos rolinhos, porque eu achei que assim cabe mais coisa, e tava amassando demais as blusinhas dela. Nem dobrei muito bem. Depois eu vou botar uma por cima da outra, né, abri a blusinha toda, como é pequenininha, e vou botando uma em cima da outra e passar o ferro assim. É bem rapidinho, porque tá tudo quase amassado aqui com aquela rolinho. Aí ficou assim, ó, todas as blusinhas e os pijamas aqui nesse cantinho. Aqui ficou assim, ó, meninas. Ali dentro tem as calcinhas dela. Aqui tem shortinho. Ali atrás tem uma sacolinha assim, ó, da Melissa, onde eu guardo os biquinizinhos dela, as coisas. Aqui tem esse chapéuzinho da Minnie. Aqui ficaram shorts, macacãozinhos. Essas coisas assim, saia, ficou aqui. E aqui, gente, ficou meinha, né? Aí eu botei o gorrinho dela ali também do Natal. Toalhinha, ali algumas fraldas que ainda tem dela, de quando ela era pequenininha. Aqui é toalhas. Faltam duas aqui, ó, que dá pra lavar. Então, já tá o espaço aqui. E ficou assim. Aí essa caixinha eu deixo o meio. Botei o gorrinho dela também dentro ali. E ficou assim, gente, super organizado. Eu não compro muita roupa pra Laurinha, porque acaba, gente, que criança perde muito rápido a roupa, né? Então, eu vou comprando de acordo com ela tá crescendo aí. Aí eu vou comprando, né? Daqui mais, acho que uns dois, três meses, já tô precisando renovar as roupinhas dela, porque já tá precisando mesmo. Então, é assim que eu vou fazendo. Aqui no guarda-roupa, meninas, tem alguns vestidos, casaco. E algumas roupinhas dela também tá pra lavar. Então, eu vou organizar. Por isso que se eu comprar mais cabide, ó, eu quero comprar uns cabides pra padronizar mesmo, assim, eu vou ganhar mais espaço aqui nas gavetas, né, também. Porque, ó, fica esse espaço todinho sobrando, assim, ó, do cabideiro dela. Agora eu vou dar uma olhada nessas caixas da Laurinha, né? Porque ela já brincou bastante nessas caixas. E ela brinca, joga tudo dentro. Então, eu vou dar só uma olhadinha. Dá oi, Laura, que ela tá ali esperando, gente. Oi, meninas! Deixa eu me levantar. Dá oi de novo. Oi, meninas! Eu tô assim, ó. Eu tô no quarto. Tá ansiosa, ela. Então, eu tô aqui bem rapidinho pra ela vir aqui pro quarto dela. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto